Eu sou o Kevin Hendrix e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu vou, mais uma vez, depois de 30 anos, tentar reativar esse canal e, dessa vez, me colocando dentro de um desafio, que é o quê? Produzir 30 vídeos, um por dia, e lançar nas plataformas. Ou seja, vai ter vídeo aqui no YouTube e o mesmo vídeo, só que no meu formato um pouquinho diferente, lá no Instagram. Usa um like com a Blackmagic. E agora eu quero voltar com tudo, mostrando um pouco do dia a dia. Até porque eu faço muitas coisas. Então, o desafio vai ser, principalmente, conseguir encontrar no meu dia a dia um momento para poder gravar, falar com vocês, falar um pouco sobre técnicas voltadas para o audiovisual. Tem muitas pessoas que eu vejo nas redes sociais que produzem conteúdo diariamente, ensinam outras pessoas a produzirem conteúdo, mas essas pessoas não têm aquela vivência de estar no set de filmagem, de estar tratando com o cliente, produzindo coisas diferentes, em nichos diferentes de trabalho. Então, eu quero levar vocês junto comigo também para essa parte do business, né? Essa parte de atender clientes, de estar no dia a dia, pensando e criando para plataformas diferentes, para clientes diferentes. E eu tenho muita coisa gravada que está na galeria do celular, que está aqui no computador, que eu ainda não mostrei para vocês. E eu vou aproveitar esse momento para tirar um pouco esses vídeos da gaveta, falar um pouco sobre alguns momentos, algumas coisas que a gente já fez aqui dentro da produtora, e mostrar um pouco mais do que rola ali por trás da câmera, dessa parte interna da produtora audiovisual. E nesse momento eu tenho dois grandes desafios. O primeiro é conseguir encaixar esse projeto novo dentro de todas as atividades que eu já faço no dia, dentro de todos os trabalhos e clientes que eu atendo. E o segundo desafio é desbravar um pouco mais desse algoritmo, tanto do Instagram quanto do YouTube, produzindo conteúdo, criando coisas novas, sempre me atualizando, me adaptando. Então eu estou bem empolgado, na real, com isso, porque eu gosto de fazer coisas autorais. Então é isso. Me acompanhe aqui durante sei lá quanto tempo e vamos tentar colocar todo dia um conteúdo novo e um conteúdo autoral. E é isso. Falou!